Salve, salve pessoas, Magin Na área começando mais um vídeo, aqui pro canal mais um vídeo GTA 4 galera, estamos aqui pra fazer uma missão Eu ia falar que só tinha uma missão, mas acabou de liberar uma do É, eu acho que é do Ray e do Phil, depois eu faço essa, vamos tentar finalizar essa aqui Vamos ver se talvez a gente finalize essa ilha, pelo menos as principais Por que você não me disse que o Derek estava voltando? O que? Por que você não me disse que você estava ficando com meu irmão? Eu assumi que se você gostaria, você descobriu Bem, eu descobriu Jesus, você sabe que o Derek não está bem? Não? Não, ele está morto Eu sempre estava Ele sempre estava se envolvendo em uma luta de alguém Fazia uma merda de si mesmo Contrair as pessoas E ir para escutar Ele é um idiota e um cavalo Isso não é meu negócio O que ele estava se envolvendo, ele matou Ele só deixou aqui no primeiro lugar porque ele estava pegando Deu a mafia Ele é um maluco Ok, eu entendi, então... Agora ele vai arruinar minha vida Se não fosse um maluco ter um monte de crooks para irmãs Agora eu tenho ele Foram falar com um jornalista Sobre sua família Sobre mim Então diga-lhe de ser quieto Eu estou tentando se tornar o comissão da polícia Eu seria um rio Um copo Com o famoso traiço para irmão Para um irmão Você sabe... Os crooks eu posso lidar Você vê? Eu posso virar Mas não é isso Não é isso Você tem o grande problema, Dan Eu? Nós, meu amigo Nós Você parla Toma 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 Ele já morreu Mestre E ele saia da minha miseria F*** você. Não, f*** você, amigo! Eu vou encontrar ele no parque do Parque de Bismarck e Lancet. Fale com ele. Fale ele uma tragédia. Não um desastre. Faça isso, ou eu vou deixar você fora. Oh, não me empurra. Oh, gee. A bagaça vai ser louca, meus amigos. Vamos pegar um carro maço aqui, oh. Niko, obrigado por você responder. O Franky arrangou para me encontrar em este parque de Bismarck. Eu acho que ele vai tentar me matar. O copo pode matar quem eles gostam. Você sabe o lugar? Você está perto? Você pode chegar lá em tempo? Eu acho que eu posso fazer a reunião. Você tem que levar ele antes de fazer o movimento. Isso é Cain e Abel. A questão é... Qual um de nós vai estar passando a terra com um marco na cabeça. E quem vai estar com seis metros, você sabe? Esse telefone está fora da bateria. Caramba! Veja por mim, Niko. Será que eu vou ter que escolher quem que eu mato? Provavelmente, se eu tiver que escolher, acho que eu vou matar o policial, cara. Ei! Para que um senhor não seja tão bom! E se você pudesse ajudar mais o Nico, ele merece mais morrer do que o outro. Ei! Você está bem? Um senhor não só! Agora eu não sei se eu posso escolher, né? Vamos lá. Francis, estou pronto. Qual é o plano? Espero que você tenha pego e esteja pronto para um patrocinador. Não esqueça de que ainda tenho um pão no seu. Sei que isso não é bom, mas não todos nós temos a escolha. Parece que eu não tenho escolha. Um irmão McCreary vai me ajudar a matar outro. Isso é o que eu gostaria de ouvir. Eu quero que você pegue o elevador de pintura em um dos bairros em torno da casa. Fique em posição e deixe o Derek fora da sua misericórdia. Caramba, eu melhori estar preparado para ser surpreso. Não se esqueça, Nico. Você pode me atingir. Eu vou atingir quem eu mandei. Não se preocupe. Que não quer dizer isso. E que ele acerta em quem ele mira. Ele acerta o tiro em quem ele mira. Então isso aí também pode indicar coisas, né galera? Bom, vamos lá. Nossa, mano. Que coisa azulona aqui, velho. Ah, ah tá. Acho que tá aqui em cima. Eu tenho que subir, será? Tá. Vamos lá. Eita, vamos lá, galera. A gente vai entrar aqui. Vamos subindo, molecada. Chegamos. Cadê a Sniper? Dereck, meu irmão. Franky, o que é isso? Eu tenho que dizer, eu estou nervoso sobre essa pequena reunião. Certo. Quando eu ouvi que você estava voltando, eu quase me atingiu. Sente. Por que você não me chamou? Você poderia dormir na minha cama. Eu estou fazendo muito bem para mim, muito bem. Eu desculpe de como a vida se tornou para você. Olha lá. Realmente eu vou ter que... Eita. Meu amigo, você me desculpa, mas é... Tu que vai. Ok, 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 ok. Como eu falei, talvez para o Nico não fosse a melhor opção, né? Mas esse cara estava chantageando o Nico e sendo muito... Cusão. O outro era mais de boa. Vamos embora. Vamos ver. Esperar um pouquinho, porque deve ter uma ligação para mim, né, mano? Um vídeozinho rápido, galera. Olha lá, viu? Eu não estou ligado, na verdade. Eu não estou ligado. Eu estou ligado. Eu estou ligando a luz e estou fora da foda. Eu realmente tenho a sensação de mim de volta lá. Você não sabe a half. Foi o último minuto de juízo que eu peguei no chão. Mas isso tem que ser o outro! Vídeos de GTA 4. É hora de dar tchau então. Tchau!